Louvado seja Jesus de Nazaré, eu sou a pastora do show de Jesus sou aqui da Igreja Evangelica Pentecostal Mundial Louvor para Cristo aqui na rua Fernando de Noronha 366 Aracaju, Sergipe, louvado seja Jesus Cristo de Nazaré e lanço um convite pra você que me ouve pra você que teve a oportunidade desse DVD chegar até as suas mãos nós estamos com cultos os dias de domingo das 18h às 20h15 na segunda, quinta e sexta das 19h30 às 21h15 nas quarta-feira às 15h das 15h às 16h40 círculo de oração você é o meu convidado especial a participar a poder contemplar conosco Jesus Cristo de Nazaré na Igreja Evangelica Pentecostal Mundial Louvor para Cristo você é o nosso convidado a estar conosco fazendo parte, a Bíblia nos diz que todos aqueles que tem fôlego louvam a Jesus de Nazaré a Bíblia nos diz que todos aqueles que buscam ele se deixa ser achado então você é o nosso convidado a participar rua Fernando de Noronha 366 esquina com a rua Vitória Aracaju, Sergipe situada aqui no bairro Siqueira Campos eu, a pastora João de Jesus quero ter o prazer de receber apertar a tua mão e dizer que Jesus te ama em nome de Jesus saiba pedir pra depois não ficar reclamando com o nosso Deus Aleluia 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 O que você pediu hoje tem do Senhor? não murmure, não reclame, foi como você desejou você queria bem pequeno, pequeno Deus te deu você queria só um pouco, assim também recebeu você achou que Deus podia dar só a metade não imaginou que Deus pudesse dar completo você acreditou que Deus podia fazer só até aí é por isso que a bênção está incompleta e você está inquieto Aleluia Aleluia Mas ouça o que eu tenho para lhe dizer o teu Deus é ilimitado ele tem todo o poder mas ouça uma vez mais o que vou te falar o teu Deus é bem maior do que você imaginou Aleluia peça muito peça muito porque Deus tem pra dar peça grande porque Deus vai mandar peça cheio porque vai transportar e vai botar lugar pra pessoas colocar peça assim e Deus vai fazer de que eu quero e vai receber o teu Deus é ilimitado e outro igual não há ele abençoa além do que imaginar o teu Deus não lança em rosto o teu Deus não lança em rosto ele sempre tem uma saída porque ele é o Deus da sua vida porque ele é o Deus da sua vida oh glória esse é o nosso Deus é o Deus que faz milagre Aleluia 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 mas ouça o que eu tenho para lhe dizer o teu Deus é ilimitado ele tem todo o poder mas ouça uma vez mais o que vou te falar o teu Deus é bem maior do que você imaginar peça muito porque Deus tem pra dar peça grande porque Deus vai mandar peça cheio porque vai transportar e vai botar lugar pra atenção colocar peça assim e Deus vai fazer de que eu quero e vai receber o teu Deus é ilimitado e outro igual não há ele abençoa além do que imaginar peça muito porque Deus tem pra dar peça grande porque Deus vai mandar peça cheio porque vai transportar e vai botar lugar pra atenção colocar peça assim e Deus vai fazer de que eu quero e vai receber o teu Deus é ilimitado e outro igual não há ele abençoa além do que imaginar o teu Deus não lança em rosto ele sempre tem uma saída é o Deus da sua vida acredite no teu Deus creia mais creia mais no teu Deus ele é o Deus da nossa vida oh aleluia saudar todos com a graça e a paz estamos aqui em nome de Jesus levando a palavra que cura que liberta que salva que transforma e prepara o homem para morar com Cristo Jesus e nós hoje estamos aqui para levar uma mensagem da parte do Senhor nosso Deus e essa mensagem está lá no livro de João no capítulo 11 no versículo 1º em diante hoje nós vamos falar sobre a morte de Lázaro mas também nós vamos falar sobre a sua ressurreição porque o nosso Deus é um Deus poderoso é um Deus que mandou Jesus Cristo de Nazaré para que todos nós que crermos nele não venhamos sofrer mas tenhamos vida eterna a Bíblia nos diz lá no livro de João no capítulo 3 no versículo 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de mandar Jesus Cristo seu único filho para que todos aqueles que nele crêem não sofram mas tenham vida eterna e é por isso que hoje nós estamos aqui alegres levando palavra que liberta palavra que transforma palavra que tem preparado o homem para morar com Cristo Jesus e hoje não é diferente você que está aí do outro lado você que me ouve você que parou um pouquinho para ouvir esse DVD nós estamos aqui para levar Jesus Cristo porque ele diz eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém pode ir ao Pai a não ser por Jesus Cristo de Nazaré então meus irmãos lá no livro de João no capítulo 11 no versículo 1 em diante ele fala sobre um homem um homem que estava enfermo um homem que depois de 4 dias Jesus chega e olha e diz tira a pedra e chama Lázaro e Lázaro vem para o mundo dos vivos Lázaro que já estava no mundo dos mortos ele vem para o mundo dos vivos e nós vamos falar desse homem nós vamos falar da trajetória nós vamos falar como o milagre acontece para que o milagre possa acontecer na minha e na tua vida precisamos usar a fé a fé que usou aquela mulher hemorrágica a mulher hemorrágica com 12 anos depois de 12 anos ela percebeu que Jesus Cristo de Nazaré ia chegar naquele local e a Bíblia nos ensina que aquela mulher mesmo com o seu problema ela rompeu a multidão porque ela determinou no seu coração que ela tão somente tocasse nas vestes de Jesus ela ficaria curada e você que está aí do outro lado me ouvindo você tem essa fé? eu não sei qual é o teu problema eu não sei qual é a tua enfermidade não sei qual é a tua afronta eu não sei o que está afligindo o teu coração mas o que eu posso dizer para você é que se você usar a fé que usou aquela mulher pode ter certeza que o milagre vai acontecer na sua vida se você usar a fé que usou aquela mulher hoje não precisa nem você tocar nas vestes de Jesus mas basta tão somente você dobrar o seu joelho e usar a sua fé e clamar ao Senhor Todo-Poderoso porque Ele está atento para ouvir a tua oração a Bíblia nos diz lá no livro de Isaías no capítulo 59 no versículo 1 a Bíblia nos diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar para que não possa alcançar a nossa vida nem os seus ouvidos fechados para deixar de ouvir e responder a minha e a tua oração então se nós clamarmos o nome de Jesus de Nazaré pode ter certeza ah pastor eu estou no fundo do poço o Senhor tira do fundo do poço pode ter certeza que o Senhor entra onde o homem não pode entrar pode ter certeza que o Senhor vai fazer na sua vida como Ele fez na vida de Daniel Daniel ele não precisava entrar na cova mas o Senhor preferiu que ele entrasse na cova para dar livramento a ele dentro da cova o Senhor queria livrar o Senhor queria mostrar que Ele era Deus o Senhor queria mostrar que mesmo dentro do problema o Senhor poderia livrar muitas das vezes meu amigo na minha e na tua vida o problema não precisa chegar mas muitas das vezes o problema chega na nossa vida para que o Senhor possa nos livrar dentro do problema e mostrar que Ele é Deus a Bíblia nos diz que o leão ele não pode tocar em Daniel porque ele servia a um Deus de poder a um Deus de maravilha a um Deus que opera milagres e o mesmo Deus que operou lá no tempo de Daniel é o mesmo Deus que está operando no dia de hoje na minha e na tua vida então se nós clamarmos ao Senhor pode ter certeza que o Senhor entra com provisão para nos ajudar como Ele entrou na vida de Daniel como Ele entrou na vida de Sadraque de Mesaque de Abednegro Ele entrou no meio da fornalha e a Bíblia nos diz que Ele passeava louvado seja Jesus de Nazaré a Bíblia nos diz que Ele passeava no meio da fornalha e a Bíblia nos diz que nem cheiro de fumaça tinha aqueles três servos a Bíblia também nos diz que o mesmo que jogou esses três homens de Deus dentro da fornalha Ele pode contemplar o quarto homem aleluia Jesus de Nazaré passeando no meio da fornalha andando no meio do fogo hoje não é diferente da minha e da tua vida o Senhor passeia comigo e com você no meio da água porque o Senhor é o Deus que abre mar para que o povo possa passar e eu e você somos um povo um povo escolhido um povo eleito um povo chamado do Senhor para fazer a obra do Pai para anunciar que Jesus é bom que Jesus é poderoso que Jesus está no comando da nossa vida então se nós formos parar para analisarmos todos os exemplos que tem as Escrituras Sagradas eu e você devíamos estar cheios cada vez mais do poder do Senhor para anunciar Jesus Cristo de Nazaré e saber que somente Ele pode salvar as nossas vidas mas meus irmãos nós vamos falar de Lázaro nós vamos falar de Lázaro houve uma enfermidade na vida dele e mandaram que avisasse para ele vai lá e avisa Jesus de Nazaré que Lázaro o amigo dele se encontra enfermo mas Jesus Cristo de Nazaré a Bíblia nos diz que quando ele recebeu a notícia em vez de ele ir a Bíblia nos diz que ele ainda se demorou e quando ele chegou lá já tinha 4 dias que Lázaro tinha morrido e a Bíblia nos diz que todos paravam e ficavam analisando qual era a situação de Jesus como era que Jesus iria reagir e muitos criticavam como muitos hoje estão criticando a tua vida muitos hoje olha para você e dizem assim cadê o Deus dele cadê o Deus dela cadê? que situação é essa que ela está enfrentando? mas o mesmo Deus que chamou Lázaro para fora o mesmo Deus que entrou na fornalha para livrar Sadraque, Mesaque e Abednegro o mesmo Deus que curou aquela mulher amorrástica o mesmo Deus que entrou na cova para livrar a Daniel o mesmo Deus que abriu o mar para Moisés e o povo de Israel passar ele é o mesmo Deus que hoje quer entrar com graça quer entrar com provisão quer trabalhar na tua vida e quer fazer o sobrenatural aquilo que o homem não pode fazer o Senhor o Todo-Poderoso ele é um Deus que faz e a Bíblia nos diz assim estava Lázaro enfermo de Betânia da aldeia de Maria e de sua irmã Marta esta Maria cujo irmão Lázaro estava enfermo era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos mandaram pois as irmãs de Lázaro dizendo a Jesus Senhor está enfermo aquele quem tu amas meus irmãos a Bíblia nos fala muito bem claro que Lázaro ele era amigo amigo de Jesus a Bíblia nos fala muito bem claro que Jesus o amava louvado seja Jesus e eu e você qual tem sido a tua atitude o Senhor tem te chamado de amigo você tem sido verdadeiramente amigo do Senhor quais são as as tuas atitudes o que você está praticando no tempo de hoje para que você possa ser chamado amigo de Jesus e a Bíblia nos diz que ao amigo ele conta todos os projetos a Bíblia nos diz que ao amigo ele sempre está por perto a Bíblia nos diz que ao amigo ele socorre a Bíblia nos diz que ao amigo ele enxuga as lágrimas e o melhor a Bíblia nos diz que o amigo ele chama para fora a Bíblia nos diz que o amigo ele tira do meio do problema ele entra no meio do vale para tirar o amigo de lá aí a Bíblia nos diz assim ao receber a notícia disse Jesus esta enfermidade não é para a morte e sim para a glória de Deus a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado meus irmãos muitas das vezes na minha e na tua vida acontece problemas que nós não esperávamos muitas das vezes acontece algo na minha e na tua vida que muitos que estão de fora criticam a minha e a tua vida e muitos olham para mim e para você e começam a se perguntar onde está o nosso Deus mas deixa eu te dizer tem muitos problemas que acontecem na minha e na tua vida para que o nome do Senhor seja glorificado tem muita coisa que acontece na minha e na tua vida que vem da permissão do Senhor para que pastora para que o milagre possa acontecer e todos possam contemplar que o Senhor é Deus muitas das vezes andam comentando que a minha e a tua história já acabou muitas das vezes comentam que não dá mais que acabou que Jesus esqueceu de você mas quando todos pensam que Jesus esqueceu da tua vida aí é que Jesus se faz presente aí é que Jesus entra no meio do teu vale aí é que Jesus manda tirar a pedra e pode ter certeza que o milagre acontece e aí a Bíblia continua nos dizendo quando pois soube que Lázaro estava doente ainda se demorou dois dias no lugar onde estava depois disse aos seus discípulos vamos outra vez para a Judéia disseram-lhe os discípulos mestre ainda agora os judeus procuravam a pedra jarte e volta para lá respondeu Jesus não são doze as horas do dia se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo mas se andar de noite tropeça porque não há luz isto dizia e depois lhe acrescentou nosso amigo Lázaro adormeceu mas vou despertá-lo a Bíblia nos diz que quando Jesus Cristo de Nazaré estava falando para aqueles discípulos que Lázaro tinha adormecido os discípulos que estava desapercebido achava que ele estava dormindo repousando o sono mas a Bíblia nos diz que quando ele estava falando sobre isso ele estava falando da morte porque meus irmãos aqueles que morrem com Cristo eles não morrem eles descansam eles dormem em Cristo Jesus e a Bíblia nos fala que Jesus de Nazaré aqui estava falando sobre a morte de Lázaro que tinha acontecido e ele tinha que ir lá para despertá-lo para que pastora para que todos pudessem contemplar o poder do Senhor Jesus em chamar ele para fora e que muitos através desse milagre muitos conheceriam Jesus muitos se renderiam muitos entregariam seu caminho ao Todo Poderoso e aí a Bíblia continua nos dizendo e disseram-lhe pois os discípulos Senhor se dorme está salvo Jesus porém e falava com respeito a morte de Lázaro mas eles supunham que tinham falado do repouso do sono e a Bíblia nos ensina muito bem claro igreja que se eu e você estivermos apercebido a tudo aquilo que o Senhor nosso Deus está falando comigo e com você a Bíblia nos deixa bem claro que nada acontece sem antes o Senhor revelar aos seus profetas a Bíblia nos diz que não vem problema nem vem bênção para mim e para a tua vida sem antes o Senhor nosso Deus revelar para mim e para você só precisa que eu e você esteja apercebido que nós estejamos vigiando a qualquer momento Jesus falar comigo e com você e nós temos que estar apercebido a saber aquilo que o Senhor está falando com a mim e com a tua vida e a Bíblia nos ensina que não tem problema que não tenha vitória quando nós estamos andando em Cristo Jesus a Bíblia nos diz que se nós clamarmos ao Senhor está lá escrito no livro de Jeremias 33,3 invoca a mim e anunciar-te-ei e responderei coisas grandes eu quero te mostrar coisas grandes e ocultas a qual você não sabe basta com que eu e você venha invocar o nome do Senhor e pode ter certeza que ele começa a nos revelar coisas grandes coisas ocultas coisas futuras coisas que nós ainda não sabemos mas que quando nós estamos andando com Cristo Jesus nós temos certeza que o Senhor fará o melhor a Bíblia nos diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e se nós temos amado ao Senhor pode ter certeza que na minha e na tua vida só vai acontecer o melhor para o meu e para o teu viver se nós andarmos com Cristo Jesus pode ter certeza que milagres e mais milagres vão acontecer na nossa vida do mesmo jeito que o Senhor chamou Lázaro saia para fora pode ter certeza que no dia de hoje o Senhor está te chamando Maria João Felipe Joana saia para fora saia para fora saia desse problema é tempo de você olhar para mim é tempo de você me buscar é tempo de você glorificar o meu nome é tempo de você cantar o hino da vitória e quantas e quantas são das vezes meus irmãos que vocês tentam cantar o hino da vitória quantas e quantas são das vezes que olhamos para um lado e olhamos para outro e nós achamos que não tem mais jeito e muitos olham para mim olham para você e dizem assim a história acabou mas quando o homem diz que a história acabou pode ter certeza que uma nova história está surgindo na tua vida pode ter certeza que uma nova vitória o Senhor está providenciando para a sua vida tão somente continue crendo tão somente continue obedecendo tão somente continue olhando colocando os seus olhos ao monte que é de onde vem o teu socorro louvado seja Jesus e nós vamos chegar lá no versículo 17 e ele diz assim chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias e muitos o versículo 19 e muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão Marta quando soube que vinha Jesus saiu ao seu encontro Maria porém ficou sentada em casa e disse pois Marta Jesus Senhor se o Senhor estiver aqui meu irmão não teria morrido Marta desesperada igreja tem momentos na minha e da tua vida que nós nos desesperamos e tem momentos na minha e da tua vida que somente da parte do Senhor vem um consolo para a nossa vida e Marta ela correu quatro dias depois que já estava morto já estava sepultado seu irmão ela correu quando ela chegou até Jesus ela disse Senhor se o Senhor estivesse aqui o meu irmão não teria morrido porque o Senhor não chegou em outras palavras porque o Senhor não chegou antes porque o Senhor deixou o problema acontecer porque o Senhor veio agora Senhor foi muito tarde agora não tem mais jeito ei talvez tem alguém que está dizendo que agora não tem mais jeito na tua vida muita das vezes tem alguém que já chegou perto de você e disse agora não tem mais jeito Jesus demorou Jesus esqueceu de você Jesus demorou e o milagre não aconteceu talvez falaram isso para Marta e por isso que Marta foi até ele disse Senhor se o Senhor estivesse aqui o meu irmão não teria morrido mas a Bíblia nos diz que Jesus respondeu assim mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus Deus te o concederá e disse Jesus teu irmão arde ressurgir teu irmão arde ressurgir Marta Marta porque você está tão apavorada Marta porque o desespero você deixou tomar conta da sua vida teu irmão arde ressurgir aí a Bíblia nos diz que Marta disse assim eu sei eu sei que ele arde ressurgir na ressurreição no último dia aí Jesus lhe respondeu eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá Marta Marta porque você está dizendo que é no último dia Marta Marta eu estou te dizendo que eu sou a ressurreição e a vida ainda que esteja morto eu faço viver Marta é só crer Marta Marta é só me buscar Marta é só você me glorificar Marta é só você acreditar mesmo ele morto se eu quiser ele vai ressurgir Marta e não precisa ser no último dia se eu somente chamar ele tem que me obedecer porque a Bíblia diz que todos tem que obedecer aí ele respondeu aí ela disse e todo aí Jesus fala e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente crê nisto Marta Marta você crê que todos aqueles que crê em mim Marta não morrem mas vivem eternamente você crê Marta que para aqueles que crê em mim não vai viver pela não vai morrer eternamente Marta você crê foi uma pergunta que Jesus fez e talvez se Jesus fizesse essa pergunta hoje para você o que você responderia para Jesus Cristo Nazaré você crê que eu posso se livrar do problema você crê que eu posso entrar na tua vida você crê que eu posso entrar na tua família você crê que eu posso entrar na tua finança no teu trabalho você crê que eu posso abrir a porta para você o que você responderia se você estivesse no lugar de Marta como era que você ia agir você poderia dizer mas senhor eu estou num problema desse eu estou no meio do deserto e o senhor está me perguntando se eu creio no senhor eu tenho credo e eu estou no deserto mas é que agora chegou o tempo é que agora chegou o dia é que agora chegou o momento da vitória é que agora chegou a hora do senhor mostrar a sua glória sobre a sua vida é você tem que crer você não pode desistir a bíblia diz que nós temos que ser tão somente forte e corajoso porque quando nós somos fortes e corajosos o senhor entra no comando da minha e da tua vida e opera milagres quando eu e você estamos buscando do senhor pode ter certeza que nós não buscamos em vão nós buscamos um Deus todo poderoso um Deus que abre e ninguém pode fechar e um Deus que feche ninguém pode abrir e falando o senhor e agindo ele quem é que pode impedir e a bíblia continua nos dizendo aí ela respondeu sim senhor respondeu ela eu tenho crido que tu és o Cristo o filho de Deus que devia vir ao mundo eu creio senhor senhor eu creio ei muitas das vezes nós falamos que cremos muitas das vezes nós falamos que cremos quando nós não estamos no meio do problema ou quando nós não estamos enfrentando o problema ou quando o deserto não está chegando na minha na tua vida mas quando o deserto chega quando a cova chega quando a fornalha chega aí olhamos para um lado olhamos para o outro Jesus esqueceu de mim não meu irmão Jesus não esqueceu de você não Jesus continua lembrando de você e eu quero te dizer Jesus continua lembrando de você por isso que você está aí porque você está passando pelo deserto para ser aprovado você está passando pelo deserto para Deus mostrar que é Deus na sua vida você está passando pelo meio do problema talvez para ele deixar mais forte para mais adiante você testemunhar que Deus é Deus na sua vida se aquela mulher que estava hemorrágica durante 12 anos ela não exercitasse a sua fé e não fosse para tocar em Jesus hoje ninguém ouvia falar dela se você não passar por esse deserto mais adiante ninguém vai ouvir falar de você mas se você está passando por esse deserto e você vence em Cristo Jesus e você busca da parte do nosso Deus e a vitória chega para você todos mais adiante vai falar vai falar de você todos mais adiante vai dizer ali verdadeiramente Deus existe na vida dele Deus existe na vida dela porque passou pelo problema entrou na cova e o Senhor foi e tirou entrou no meio da fornalha o Senhor foi e passeou com ele passeou com ela você crê? aí ela respondeu sim Senhor eu creio e a Bíblia nos diz e tendo dito isto retirou-se e chamou Maria sua irmã ele disse em particular o Mestre chegou e te chama Maria Jesus de Nazaré ele chegou e está te chamando Maria Maria ele chegou e ele disse que ele é a ressurreição e a vida Maria ele disse que todo aquele que crê nele não morre eternamente Maria Maria vai ao encontro do Mestre ei Jesus hoje está te chamando para você ir ao encontro dele a Bíblia nos diz que o nosso fardo é muito pesado mas o dele é leve a Bíblia nos diz que nós devemos aprender dele buscar nele porque ele é humilde e manso de coração a Bíblia nos diz que ele é a porta ele é a única porta que nós podemos entrar e encontrar a vida eterna e encontrar descanso nós podemos repousar as nossas vidas eu não sei qual é o teu problema eu não sei qual é a tua situação tenho certeza que o teu fardo tem estado pesado mas quando nós buscamos da parte do Senhor nosso Deus pode ter certeza que o nosso fardo fica cada dia mais leve e a Bíblia nos diz aqui vou descer lá no 32 no versículo 32 quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus ao vê-lo lançou-lhe aos pés a Bíblia nos diz que ela se lançou a Jesus Cristo Nazaré nós temos nos lançado a Jesus Cristo Nazaré nós temos buscado da sua graça nós temos buscado da sua misericórdia ou nós temos achado que o Senhor tem a obrigação de nos ajudar que o Senhor tem a obrigação de resolver o meu e o teu problema Jesus ele não tem a obrigação de resolver é pela misericórdia dele é pela graça pelo poder imerecido que tem no Senhor para com a mim e para com a tua vida que ele resolve o meu e teu problema que ele enxuga as tuas lágrimas é na madrugada na calada da noite que você está lá chorando mas o Senhor está lá lhe consolando o Senhor está lá falando com você filho, não temas não temas eu sou contigo Senhor, mas é uma multidão Senhor que está contra a minha vida mas a Bíblia nos diz que não adianta multidão porque a Bíblia nos diz que o braço forte é o braço do Senhor a Bíblia nos diz que a mão poderosa é a mão do Senhor então só basta com que eu e você venha buscar tem que fazer como Maria fez Maria se lançou a Bíblia diz que ela se lançou aos pés do Senhor dizendo Senhor se estiveras aqui meu irmão não teria morrido Senhor se o Senhor estivesse aqui esse problema não tinha chegado para a minha vida Senhor se o Senhor tivesse lembrado de mim isso não tinha acontecido comigo Senhor Senhor porque o Senhor deixou acontecer comigo não em vez de você estar perguntando ao Senhor porque isso aconteceu com você você começa a pedir ao Senhor graça para que você venha enfrentar esse problema esse deserto e crer que a vitória já chegou na sua vida e ele continua aqui e Jesus vendo a chorar e bem assim os judeus que a acompanhavam agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou onde os sepultaste? eles lhes responderam Senhor vem e vê e Jesus chorou a Bíblia nos diz igreja pastora por que Jesus chorou? pastora Jesus não sabia que ele iria ressuscitar ele não sabia que ele ia chamar ele para fora mas ali Jesus ele chorou ele vê aquela situação onde todos estavam chorando e Jesus se colocou ele se condoeu ele sentiu a dor que estava sentindo aquele povo a Bíblia nos fala que Jesus ele veio em forma de homem ele ele vem em forma de homem para vencer o pecado a Bíblia nos mostra que Jesus tinha sentimento a Bíblia nos mostra que Jesus se cansava a Bíblia nos mostra que Jesus a Bíblia nos mostra que Jesus dormia e a Bíblia nos mostra que Jesus chorou Jesus, ele sentiu os mesmos sentimentos que eu e você sentimos Todos os sentimentos que eu e você sentimos Jesus foi tentado Jesus foi levado ao deserto Durante quarenta dias e quarenta noites ele foi tentado pelo diabo Mas ele resistiu e o diabo fugiu dele e os anjos o serviam Bem assim é comigo e com você A Bíblia nos diz Resistiu o diabo e ele fugirá de vós Se eu e você resistirmos Como fez Jesus de Nazaré no deserto durante quarenta dias e quarenta noites Pode ter certeza que ele vai fugir de mim e de você E os anjos do Senhor vai nos servir Aleluia E ele diz mais aqui Então disseram os judeus Vê de o quanto amava Mas alguns falavam Não podia ele que abriu os olhos do cego Fazer com que este não morresse Muitos igrejas chegam perto de mim, perto de você E muitos batem no meu e no teu ombro E dizem assim Conte comigo por que precisar Conta comigo Se você precisar de mim, conta comigo Mas conte Na hora que a gente está passando pela bênção Porque na hora que você está passando pela prova Muitos se afastam de você E dizem Eu estava orando de longe Eu estou orando de longe Não dá para chegar aí não Aí quando a bênção chega na tua vida Quando o deserto acaba Quando a fornalha apaga E quando a cova se fecha Aí muitos voltam e batem no teu ombro E dizem assim Eu estava orando por você de longe Por de longe eu estava orando Igreja Nosso único amigo fiel e verdadeiro é Jesus Cristo de Nazaré A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte Nós devemos fazer de Jesus Cristo o nosso braço forte Porque foi ele que morreu naquela cruz Por amor a mim e a tua vida Foi ele que enfrentou morte de cruz E mesmo quando ele estava no Getsema Lá no Jardim das Oliveiras A Bíblia nos diz que mesmo ele chorando Mesmo ele triste A Bíblia nos diz que ele disse Senhor Se possível for Passe de mim para este cálice Aí ele respondeu Mas Senhor Foi para esta hora que eu vim Pai Que seja feita a tua vontade Por que pastora? Que seja feita a vontade do Pai Porque ele veio para salvar A minha e a tua vida E se Jesus não tivesse passado pela morte de cruz Não teria sido consumado a minha e a tua salvação Então precisou que Jesus passasse pela prova Para ser aprovado Para que pastora? Para levar sobre si Todas as nossas enfermidades Todas as nossas dores Todos os nossos sofrimentos Toda a nossa humilhação Toda a nossa afronta E para acima de tudo Trazer vida eterna para mim Para a tua vida Porque a Bíblia nos diz Que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro Se vier a perder a sua alma Qual é o preço da tua alma? O preço da tua alma é preço de sangue É preço de sangue derramado Lá na cruz Chamado Jesus de Nazaré Ele derramou o sangue dele naquela cruz Por amor a nossa vida E a Bíblia continua nos dizendo E Jesus agitando-se novamente em si mesmo Encaminhou-se para o túmulo Era este uma gruta E cuja entrada tinha posto uma pedra Então ordenou Jesus Tirai a pedra E disse-lhe Marta Irmão do morto Senhor Já cheira mal Porque já é de quatro dias Aí chega muitos Para mim e para a tua vida E olha para mim e diz Não tem mais jeito Já cheira mal Já demorou muito O problema está muito grande E agora que está um problema desse Jesus não te livrou Enquanto o problema estava pequeno Agora que o problema está grande Jesus vai te livrar Em outras palavras Quando ela disse Já cheira mal Senhor não tem mais jeito O Senhor acha que vai tirar a pedra? Qual é o resultado Que vai trazer aqui? Senhor Ele já morreu Já está cheirando mal Senhor O Senhor quer que tire a pedra Para que Senhor? Qual é o espetáculo Que o Senhor vai fazer? Aí a Bíblia nos tira a pedra Qual é a pedra que tem na tua vida? Qual é a pedra que precisa ser removido? A pedra da incredulidade? A pedra da fofoca? A pedra do início e início? Qual é a pedra que precisa ser removida na tua vida? Pastor A pedra que precisa ser removida da minha vida Foi que eu parei de orar Aí eu parei de orar Pastor Aí agora eu não creio mais Pastor Volte a orar Volte a buscar Jesus de Nazaré Volte a dobrar o seu joelho nas madrugadas Volte a aclamar a Ele Comece a buscar Pastor, mas o deserto que eu estou já cheira mal Lázaro já cheirava mal de quatro dias Mas a Bíblia nos diz Que quando se dispor Que eles se disporam a tirar a pedra A Bíblia nos diz Que o Senhor chamou Ele para fora Quando você se dispor a tirar a pedra da tua vida A pedra da incredulidade A pedra da tristeza A pedra da afronta Pode ter certeza Que o Senhor vai te convidar a sair para fora E pode ter certeza Que quando você sair para fora O milagre acontece Todos vão contemplar O que o Senhor tem feito na sua vida E Ele nos diz Respondeu-lhe Jesus Não te disse eu Que se creres Verá a glória de Deus Tiraram então a pedra E Jesus levantando os olhos para o céu Disse Pai, graças te dou Porque sempre me ouviste Aliás Eu sabia que sempre me ouves Mas assim falei Por causa da multidão presente Para que creia Que tu me enviaste E tendo dito isto Chamou-lhe em alta voz Lázaro Venha para fora João Venha para fora Maria Venha para fora Marta Venha para fora Ei Venha para fora Você que está aí me ouvindo Você que está aí do outro lado Você que me ouve Venha para fora Jesus Cristo está lhe chamando hoje Saia do meio do seu problema Deixa essa afronta de lado Deixa o disse-me-disse de lado Deixa a incredulidade de lado E comece a olhar para Jesus Nazaré Que Jesus hoje está te convidando Saia para fora Esse problema é pequeno demais Eu posso resolver Saia para fora Essa afronta É muito pequena Aqueles que te afrontam Não estão afrontando a você Estão afrontando a mim Saia para fora E levanta a cabeça Enxuga essas lágrimas Comece a aclamar Comece a me buscar Olha o Senhor te chamando Olha o Senhor te convidando No dia de hoje Não importa o deserto Que você está passando O Senhor te chama Para sair para fora E quando o Senhor Chama para sair para fora Todos tem que dar ouvido A voz do Senhor Meu irmão No dia de hoje Eu não sei qual é o problema Que você passa Eu não sei quais são as lágrimas Que você tem derramado Mas o que eu posso te dizer É que Jesus Cristo de Nazaré Ele pode abrir o caminho Para você passar Jesus de Nazaré No dia de hoje Ele pode te chamar para fora E você assim pode ouvir A voz do Senhor E determinar dentro do seu coração Como determinou aquela mulher hemorrágica Eu tão Se eu tão somente Tocar Nas vestes de Jesus Eu serei curada Não importa o tempo Eu não sei qual é o tempo Eu não sei qual é o problema O que eu posso lhe dizer É que o Senhor trabalha no meio do tempo E que 10 anos 12 anos 20 anos 5 anos 2 anos Para o Senhor não é nada Não importa o tempo Que você está sofrendo Não importa o tempo Que você está no deserto Pode ter certeza Que na hora que o Senhor Te chamar para fora O milagre acontece E Ele nos diz aqui Para terminarmos Saiu aquele que estivera morto Tendo os pés e as mãos ligados Em ataduras E o rosto envolto no lenço Então lhes ordenou Jesus Então lhes ordenou Jesus Desatai-o e deixai-o ir E muitos Pois Dentre os judeus Que tinham vindo Visitar Maria Vendo o que fizeram Jesus Creram nele Aleluia Talvez você está passando Por esse deserto Talvez Está vindo essa prova Para a tua vida O Senhor permitiu A prova na tua vida Para que todos Aqueles que estão Em tua volta Da direita Da esquerda De frente De trás Aqueles que estão Próximos Aqueles que estão Até mesmo distante E ouve falar Do problema Que você está enfrentando E vai ouvir Jesus te chamar Para fora E vai te erguer No meio do problema Muitos vão crer Através do teu testemunho Através da tua vida Porque a tua vida É projeto de Deus Então muitos Podem ter certeza Que vão crer Através do milagre Que vai acontecer Na sua vida A Bíblia nos diz Que muitos creram A Bíblia nos diz Muitos creram Quando viu O milagre Que Jesus fez Chamando Lázaro Para fora E não só chamando Mas a Bíblia nos diz Que quando Lázaro Foi chamado para fora A Bíblia nos diz Que ele saiu Imediatamente A Bíblia nos diz Que ele saiu Ainda atados Com a sua atadura Mas Jesus diz Desatai-o E deixai-o ir Deixa ele ir Ele está livre Ele está abençoado Ele obedeceu Ele ouviu E obedeceu A minha voz O que é que eu quero dizer Com tudo isso O que restou Dessa mensagem Pastor O que é que a senhora Tem a dizer A Bíblia nos diz Que se nós invocarmos O Senhor nos responde Se nós obedecermos O Senhor trabalha Na nossa vida E a Bíblia nos diz Lá no livro De 2 Cronica 714 Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar Me buscar Orar E acima de tudo Se arrepender Dos seus maus caminhos Eu entrarei E sararei a sua terra Ele quer sarar a sua vida Ele quer mudar a sua história Não importa o tempo Pastor Eu estou desviado Não importa Volta para Jesus A Bíblia diz Que nós devemos Voltar Lembrar de onde nós caímos E nos arrependemos Vamos voltar Volta para Jesus Se arrepende Começa a buscar Jesus Cristo Em Nazaré De fato e de verdade E você que está no caminho Mas você está meio triste Meio lá Meio cá Meio barro Meio tejoro Meio fácil Meio não fácil Pastor Eu não sei se é Não sei se vai Não sei se vou Venha com Jesus Venha buscar Jesus Venha que Jesus Nesta hora Jesus está chamando A tua vida Venha com Cristo Jesus Venha clamar a Ele Venha se lançar Nos pés de Jesus Como fez Maria Maria A Bíblia nos diz Que ela se lançou Ela se doou Ela entregou Totalmente A sua vida A Jesus Cristo De Nazaré E se você Então somente Entregar A sua vida A Jesus Cristo De Nazaré Vai se cumprir Na sua vida O que diz João 3 16 A Bíblia nos diz Que Jesus Cristo De Nazaré Ele veio por amor A minha e a tua vida Que o Senhor Nosso Deus Teve um amor Incondicional Por mim Por você A ponto de mandar Jesus Por amor A minha e a tua vida É para se cumprir Na tua vida Salvação Vida eterna Porque isso aqui Essa vida que nós vivemos É incerta Nós não sabemos A que hora Jesus volta Para mim Para a tua vida Qual é o ano Qual é o mês Qual é o dia E qual é a hora Que Jesus volta Mas nós devemos Estar percebidos Como estava percebido Aquelas cinco virgens Prudentes A Bíblia nos diz Que mesmo demorando Noivo Elas estavam preparadas Com as suas laparinas Acesas E com azeite Reservado Aguardando A vinda do Messias Para a vida dela Eu e você Temos que estar Percebidos Temos que estar Buscando da parte Do Senhor Nosso Deus Para que quando Ele fale Quando Ele dá uma ordem Venhamos ouvir E obedecermos ao Senhor Então meus irmãos Não sei qual é o problema Não sei qual é a afronta Só sei lhe dizer uma coisa Que nós temos um Deus Que pode nos livrar Pode nos dar paz Pode nos fortalecer A cada dia E a cada momento Da nossa vida Basta então somente buscar Creia em Jesus Saiba que Ele é o caminho Saiba que Ele é a verdade Saiba que Ele é a vida E que não existe outro caminho A não ser Jesus Cristo Nazaré Que é o nosso único Intermediário Para Com o nosso Deus Busca dEle Creia nele Esse deserto O Senhor Não permitiu que viesse Para a sua vida Não foi para você morrer Mas foi para te abençoar Foi para te dar vitória Foi para mostrar para todos Que Ele é na sua vida Então busca dEle E aguarda O chamar do Senhor Venha para fora Porque o Senhor Quer abençoar a tua vida Em nome de Jesus Cristo Fica na paz Fica na paz E que o Senhor Nosso Deus Esteja assim abençoando A tua vida Em nome de Jesus E busca do Senhor Porque somente Ele É o caminho A verdade E a vida Em nome de Jesus Tem anjo aqui nesse lugar É só ficar ligado Que o fogo vai pegar Tem anjo aqui nesse lugar É só ficar ligado Que o fogo vai pegar Tem anjo aqui nesse lugar É só ficar ligado Que o fogo vai pegar Tem anjo aqui nesse lugar É só ficar ligado que o povo vai pegar Tem anjo aqui nesse lugar É só ficar ligado que o povo vai pegar Tem anjo aqui nesse lugar É só ficar ligado que o povo vai pegar Vejo um anjo passeando dentro da congregação Ele está com a bandeja de vitória em suas mãos Se você quer receber, abra bem o coração Vai recebendo o poder e também muita unção Meu irmão, fique ligado que é pra ele operar Ele agora está mandando fogo sobre o altar Oh, aleluia, Senhor, Tu és tremendo, Deus É só ficar ligado que o povo vai pegar Tem anjo aqui nesse lugar É só ficar ligado que o povo vai pegar Jesus está nesse lugar É só ficar ligado que o povo vai pegar Oh, aleluia É só ficar ligado que o povo vai pegar No lugar que ele chega Tudo fica diferente Mudo, fala, costo, anda Ele cura os doentes Aleluia, Senhor O morto ressuscitar Ele multiplica o pão E não deixa mais faltar Meu irmão Meu irmão é tanto aceite Que a botija vai encher Até o crente gelado Vai ser cheio de poder Aleluia, Senhor Receba poder Receba um som Receba aí Quem mandou foi o varão Receba poder Receba um som Receba aí Quem mandou foi o varão Receba poder Receba um som Receba aí Quem mandou foi o varão Receba poder Receba um som Receba aí Quem mandou foi o varão Aleluia, Senhor E agora, Pai, é para Ti, Deus Porque Tu és fiel, Senhor Na nossa vida, Deus Tu és maravilhoso, Pai Aleluia, Senhor Receba poder Receba um som Receba aí Quem mandou foi o varão Receba poder Receba um som Receba aí Quem mandou foi o varão Receba poder Receba um som Receba aí Quem mandou foi o varão Receba poder Receba um som Receba aí Clima do põeba Aleluia